Como que a 10 Networks classifica o ano de 2018? O ano de 2018 tiveram muitos desafios, mas a 10 conseguiu ter um sucesso muito bom. Nós crescemos mais que 100% comparado ao ano anterior. A 10 focou muito no mercado de pequenos provedores de acesso à internet, que tem crescido muito no Brasil. E com a nossa solução de Cgenat, nós tivemos um sucesso muito grande. Em paralelo ao Cgenat, nós sempre trabalhamos muito com as nossas soluções de balançamento de carga, que continuou tendo um grande crescimento no mercado. E viemos crescendo também muito nas nossas soluções de segurança. Então, é um produto novo ainda no mercado, mas que já trouxe bastante representatividade para o mercado brasileiro. Quando você fala dos pequenos provedores, é porque é onde está acontecendo a expansão da banda larga? Exato. Existem hoje grandes operadoras no mercado, mas essas grandes operadoras ainda não conseguem chegar nas pequenas cidades que existem espalhadas pelo país. E esses pequenos provedores de internet, chamados de ISP, eles têm justamente a capacidade de chegar até essas localidades mais remotas. E a gente fala de pequenos, mas todos eles têm mais de mil, dois mil, dez mil usuários. E é um mercado que vem crescendo muito. E todos eles têm hoje a demanda de ter um maior crescimento de usuários, mas têm a dificuldade de não ter IPs V4 disponível para atender a todos esses usuários. Então, a nossa solução hoje de Cgenat vem justamente trazer um benefício para esse mercado para garantir o crescimento da quantidade de usuários, mesmo tendo essa exaustão de IPs V4. Mas e a migração para o IPv6? Boa pergunta. Na verdade, a nossa solução de Cgenat, ela justamente traz também a vantagem para esse provedor para ele começar a migração para o IPv6. Então, a nossa solução não é limitada ao NAT 4.4, como nós chamamos. Traz também dentro da sua solução a possibilidade de iniciar a entrega de IPv6 ou até mesmo a coexistência dos dois protocolos no cliente. Então, o cliente pode ter dispositivos em IPv4 e dispositivos em IPv6 utilizando a nossa solução para ter conectividade para qualquer tipo de rede. E como que você espera que seja 2019? 2019, com certeza, todo mundo enxerga como sendo um grande desafio para todos, mas a 10 vem crescendo muito no mercado. A gente tem certeza que 2019, a gente deve continuar com esse crescimento. A 10 vem investindo muito, não só no Brasil, mas toda a América Latina. E com os novos produtos que vêm surgindo na parte de segurança, a gente tem certeza que vamos ter um bom resultado em 2019. Segurança da informação será tema crítico em 2019? Com certeza. Cada vez mais a gente vê a necessidade de proteção contra ataques, proteção da informação dos nossos usuários, dos nossos clientes. E cada vez mais esse mercado vem se tornando mais maduro. Então as empresas e os administradores dos ambientes têm entendido qual é o impacto de sofrer com o ataque de DDoS e qual é o prejuízo em ter suas aplicações ou sua instituição fora da internet, que seja por um minuto. Então cada vez mais com essa consciência de mercado, a gente acredita ter um crescimento maior nessa nossa oferta de proteção de ambientes contra DDoS. Com relação às operadoras, internet das coisas, 5G, o que isso muda do ponto de vista de segurança? Bom, principalmente com relação a 5G, cada vez mais usuários têm acesso a uma banda maior. Tendo banda maior, existe a facilidade de tanto o usuário sofrer mais ataques, como também acabar gerando mais ataques. Então a A10 vem trazendo novamente soluções de segurança que venham prover uma proteção, tanto do usuário que vai navegar na internet, quanto de agentes maliciosos que venham da internet até os usuários. Então é sabido que hoje qualquer dispositivo móvel, qualquer câmera IP, qualquer dispositivo que possui um mínimo de processamento, ele está passível a sofrer um ataque ou até mesmo ser utilizado para gerar um ataque. Então as nossas soluções vêm justamente para atender essa demanda e permitir que haja sim o crescimento de dispositivos móveis e de conectividade sem a preocupação de segurança com a utilização das nossas soluções. A preocupação com segurança da informação é uma realidade no mercado brasileiro? A preocupação é no estágio que deveria ser? Olha, boa pergunta. Na verdade, recentemente a A10 divulgou um relatório de uma pesquisa que foi feita em todo o mundo, onde tiveram muitas pessoas da área de TI que também responderam esse questionário, que visava não só os administradores, mas também os usuários. Existe uma crescente conscientização do mercado de TI. É claro que a gente ainda precisa investir muito em educação, mas com certeza cada vez mais os usuários e os administradores têm a consciência da necessidade de investir em segurança.